Fala galera, tá começando mais um Bulldog Show com ele, Alan Lima e hoje o nosso convidado Renan Oliveira. Renan, prazer ter você aqui com a gente, muito obrigado aí, vim aqui trocar essa ideia do Bulldog Show. Pô, é bom, prazer todo meu estar aqui, obrigado pelo convite, vamos que vamos. É isso, de mais nada agradecer PixBet, nosso patrocinador de Composify, que está sempre aqui com a gente, e depois vamos estar explicando um pouquinho mais desse aplicativo. Fala galera, chegou a hora de apostar no seu esporte preferido. Vale a pena se jogar com a PixBet, o maior site de apostas do Brasil. Só na PixBet você joga, ganha e recebe na hora, na velocidade de um Pix. Na hora de fazer aquela aposta, se joga na PixBet. A melhor cotação do mercado, recebimento via Pix e depósitos a partir de um real. Isso mesmo, a partir de um real. Cadastre no site pixbet.com e confira as infinitas possibilidades e combinações para você ganhar aquela grana. PixBet, vale a pena se jogar, pode apostar, PixBet. Então vamos lá. Sérgio Renan, nascimento de Oliveira, nascido e criado em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Você comentou mais cedo que 28 anos, correto Renan? Correto, sim. E aí, como é que chegou no pagode? Estava muito tempo, sempre foi um sonho. Conta aí pra gente um pouquinho como é que foi essa trajetória. Então, mano, eu comecei cedo lá em Nova Iguaçu. Eu morava num bairro chamado Rancho Fundo, ali em Santa Rita, ali. E aí, quando nós mudamos pra Três Corações, eu conheci a escola de Samba Grêmio Recreativo Unido de Três Corações. E lá eu comecei no Samba Enredo, né? Tocava Reperic, Caixa. Aí desfilei todas as agremiações de Nova Iguaçu. Cheguei a ser diretor de bateria. E aí, paralelo a isso, eu fazia aula de percussão. Já sempre acontecia de ter um freelancer pra tocar pagode e tal. Até que teve uma vez que eu fui tocar no aniversário. O rapaz queria cantar, não foi. Aí um amigo meu falou, tu que vai cantar? Tipo assim, me jogou no fogo. Aí, cantei. O público do aniversário gostou. E eu cheguei em casa falando sobre, falei pra minha mãe. Minha mãe é minha maior incentivadora, assim, né? E eu falei, pô mãe, toquei no aniversário que eu cantei, não toquei. Aí minha mãe só me olhou assim e falou, tá, tudo bem. Aí saiu pra trabalhar no dia seguinte, isso foi de domingo pra segunda. Quando ela chegou na segunda-feira à noite, ela já veio com o papel da matrícula. Dizendo que eu ia começar na aula de canto. E aí, fiz aula de canto durante muito tempo. Nos grupos que eu passei a fazer parte, eu já... Quantos anos você tinha, desculpa? Na época, eu tinha 16 anos. Meu contato com o pagode, assim, na música, eu já tava desde muito cedo. Mas com o pagode, dessa coisa de começar a tocar, eu tinha entre 15 e 16 anos, essa coisa de cantar. Aí ela já chegou com o papel da matrícula, eu comecei a cantar. No grupo que eu tava, que era o Arte Diferente. Fui cantando, cantando, cantando. Assim, eu participei de alguns grupos. Mas o grupo de mais expressão, assim, que eu participei nesse momento, foi por pouco tempo, mas eu não deixei de participar. Foi o Quinto Segredo. Onde eu fiquei por alguns meses. Aí, logo depois, eu comecei na carreira solo. Ah, e como é que foi isso com o judô? Você também era atleta de judô, né? Sim, sim. Sempre... O judô... Sempre teve essa vontade. Como é que era isso? Você tinha um é hobby, outro é profissão. Ronald, vamos testar os dois e ver qual vai ser. Ou os dois eram hobby e você já chegou a ter uma terceira profissão. Então, cara, o que acontece? Como eu falei pra você, quando eu fui pra Três Corações, o bairro onde eu cresci, né? Naquele momento era muito perigoso. E aí, a minha mãe queria, de todas as maneiras possíveis, me ocupar pra me tirar da rua. Pra eu não participar de tudo aquilo. Então, eu ia pra escola de manhã, de tarde eu ia pra explicadora, e aí, à noite, de tarde pra noite assim, ela conseguiu me ocupar com o judô. E o judô foi uma paixão. Eu competia. Só que aí, no ano que nós iremos pra outro estado, pra competir, eu rompi o ligamento de um joelho e o menisco do outro. Só que aí eu tentei voltar depois de alguns meses, né? Porque era a minha paixão. Só que toda vez que eu voltava, eu me lesionava, eu me lesionava, eu me lesionava. E aí, isso me deixou muito triste. Então, o que me tirou dessa tristeza, assim, foi a coisa dos ensaios da escola de samba, a parada da música. E aí, como eu já não conseguia mais voltar a treinar por conta do joelho, a música se tornou mesmo a minha maior paixão, assim, ter sido desde então. Mas o teu primeiro sonho... Então, a música meio que ela veio... Desculpa, ela é uma paixão. Perdão, perdão. O que não era... O teu sonho... É exatamente isso que eu ia perguntar. Se o teu sonho não era inicialmente a música, né? A música acabou sendo uma... Qual era o teu sonho inicial, assim? Sempre quis ser da música? Ou ela veio com essa solução dessa tristeza que você tava tendo? Não, o meu sonho sempre foi ser músico. Eu sempre gostei muito, né? Você tem alguém na família que já era músico? Não, não. Partiu de você, eu fui o primeiro. Não, partiu de mim mesmo, é. Quando eu cheguei em Três Corações, o meu primo tocava na escola de samba. E quando eu vi ele tocar, eu fiquei maravilhado com aquela coisa do repique, de solar, né? Eu falei, caraca, que maneiro e tal, aí... Mas assim, eu sempre tive vontade. Quando eu era mais novinho, eu fazia as capas de CD de pandeira. As capas eram todas quebradas, porque eu ficava batucando na capa o tempo todo. O judô se tornou uma paixão e eu queria muito conseguir coincidir as duas coisas, né? Mas a música sempre foi, sempre foi, sempre vai ser a minha cura, a minha válvula de escape, o meu... Não tem um dia que eu não pense nisso, sabe? E Nova Iguaçu é um lugar também que revelou muita gente na música, no pabode. Sim, cara, Nova Iguaçu, você sabe. Imagina a samba veio de lá, swing, simpatia. Sim, swing, né? Tem vários outros grupos que a gente fez. Estilo X é de lá também? Estilo X é de lá, o grupo 100%. 100% é de lá. Então, assim, são muitos os grupos, Pirraça, né? A galera, a formação de hoje, a maioria da galera mora lá em Nova Iguaçu. Então, assim, são muitos os grupos que aconteceram de fato na música que são oriundos de lá de Nova Iguaçu. E essas influências, você já conheceu essa galera lá quando você era mais novo? Quais foram as tuas influências quando você era pequeno, assim, na música? Então, cara, a minha maior influência lá da área, assim, que eu tive a possibilidade de ver de perto, são muitos, mas que eu vi de perto, assim, que eu troquei uma ideia, foi o Flavinho Silva, o primeiro vocalista do 100%. O Luciano Becker, que é um cara que tem... O Luciano, eu costumo dizer que ele é o padrinho de Nova Iguaçu. Porque toda a galera, não só de lá, mas a maioria da galera que vem de lá, tem essa coisa de ter a bênção dele, né? Ele tem todo o carinho de abraçar, de falar. A gente teve a oportunidade de versar juntos, de cantar juntos, né? E teve um ano, um antigo pagode do Barão, né, que tinha. Os organizadores fizeram um prêmio de revelação da Baixada, pô, e o Luciano falou que eu tinha que estar. E ele me deu, tem até uma foto no meu Facebook, dele me entregando o troféu. Então, assim, a minha referência mesmo de lá, como eu disse, o Flavinho, o Luciano, propriamente dito, e eu acho que o Suel, pra mim, ele tá naquela coisa da voz melógica, aquela coisa de imponente, de prender a atenção das pessoas com a maneira dele cantar. Ainda não tive um contato, mas fica aqui a deixa, o dia que a gente puder. Isso aí é mole pra gente, isso aí é mole pra gente. Mas, assim, é um cara também que eu respeito muito pelas composições, né, que defendeu, e eu tenho certeza que vai defender pra sempre a bandeira do Imagina, né, e essas são as minhas diferenças, assim, de lá, de Nova Iguaçu, entre várias outras dentro do segmento. O bom é que agora aqui no Bulldog Show, quem vier, já teve gente aqui que veio já pra dar aquele cutuque que não tava tocando. Agora já dá pra vir aqui, além de arrumar de tocar, já arruma a produção e o feat com o Suel. Esquece. É, muito entrega. É, muito entrega. É, muito entrega. Aqui é um verdadeiro combo, né, Tuca? Resolve tudo. Exatamente. Pô, resolve tudo. Já sai daqui com a música, com a produção, com a execução. Esquece. Tá tudo em casa, né, gente? Então, mas a gente cá vai te apresentar ele lá também, vou te convidar pra gente conhecer também o evento lá no Porto Suel, vai ter dia 7 agora. Vamos lá, não sei como é que tá a agenda de vocês, que deve estar bem corrida. Apresentar vocês lá, eu levo vocês lá pra conhecer, dar uma canja. Eu sou das antigas, eu falo canja ainda. Se não tiver tempo, a gente faz vir o tempo, a gente dá o jeito. Show, show de bola. Por que a geração nova fala como, Alan? É um feat no palco? Eu não sei como é que é, como é que é. Um feat no palco. Um collab, né, um collab, fazer um collab. A galera costuma falar participação, né? Pô, fazer uma participação ali, pá. É o que a gente costuma dizer. Pô, meu, eu peço pra dar a moral. E aí, Alanzinho, tem como o Suel dar a moral? Dá a moral, pô. Dá a moral, pô. Tá em casa. E fala assim, Renan, suas influências na música, né? Você escutava muito, hoje ela rogou, hoje o Jorge Bersinho, o Emílio Santiago. Isso foi, procede? É realmente o que você realmente gostava de escutar aí pela sua mãe? Conta aí um pouquinho pra gente. É, cara, a minha mãe sempre gostou muito de MPB, a minha mãe sempre gostou muito de ler, né, essa coisa toda. e os shows, os primeiros shows que eu fui na vida foram de artistas assim, não foi do samba propriamente dito. Eu fui, eu fui no show com a minha mãe, eu tive a felicidade de... Fui no show da Martinália, nós fomos no show da Martinália, teve um show que a minha mãe me levou do Frejá, também, e a minha mãe sempre escutou muito essas canções. E não adianta, né, cara? Coisa boa, você vai escutando, vai gostando, vai gostando, vai gostando, vai gostando, e eu sempre escutei. Mas quando a minha mãe entendeu que, para além da MPB, o samba também era uma parada que me toca muito até hoje, a minha mãe me levou no show do Aragão, numa piscina que tinha lá em Adrianópolis, na Fazenda Tucano. Lá, teve uma época lá que tinha muito show grande, sim. E lá, os primeiros show grandes que eu fui logo de cara foi do Aragão, naquela época que ele fez o DVD Solano, Ave Maria, que tinha o Marcão, aquela coisa toda. E o outro show que eu fui lá também foi do Revelação, um pouco depois daquele DVD que eles gravaram no Olimpo, Revelação, no Auge. Então, assim, logo de cara, já do samba, já foram logo eles, mas a minha primeira referência musical, as minhas audições foram isso mesmo, a Jona Rovô, Caíme, essa coisa de Javan, Caetano, esses monstros consagrados. E hoje, no samba, no pagode, assim, quem é, se você pudesse escolher, não, esse aqui, quem é a pessoa que você teria o maior sonho em gravar uma música junto? Eu só tenho uma opção. É, só uma. Jorge Aragão da Cruz. Depois a gente abre mais. Jorge Aragão da Cruz, cara. Jorge Aragão? O Aragão, é. É. Esquece. É impressionante, né? A gente teve semana passada aqui com o pessoal do Bom Gosto, também todo mundo, na hora que a gente falou de uma referência forte, Ela citou o Jorge. com ele também, na estrada, assim, eles tiveram uma experiência mais aprofundada de fazer turnê com ele, assim, falaram que foi uma aula, cada encontro era uma aula, assim, né? Cara, o Aragão, ele é unânime, interpretando, cantando, compondo. Você compõe também? Sim, eu comecei assim, eu comecei a colocar em prática de novo. Tem um amigo até que, ele me mencionou uma história, um samba que nós fizemos antigo pra caramba, eu nem lembrava, e aí eu falei no história que eu voltei a compor, aí ele foi pra me dar uma alfinetada, que ele sempre me chamava pra cantor, eu falei, ah, tá, não vou, não sei o que, ele foi e lembrou do samba que nós fizemos, e recentemente eu fiz até uma música com dois parceiros, que é o Renan Silva e o Jun Luz, música essa até que a gente vai colocar no próximo trabalho agora, mas, daqui a pouco a gente dá um spoilerzinho. Ah, sim. E eu fiquei sabendo que você participou aqui, né, do Pagodeira, não foi? Sim, e já explodiu de views aí, já bateu um milhão, né? Pô, aqui foi o divisor de águas, né, cara? Então, me explica aqui como é que foi, tu falou que fez ali, começou a cantar quando faltou o cantor na apresentação de vocês, e como é que você começou a falar, cara, eu acho que é essa minha parada, eu vou cantar, vou montar uma banda e vou seguir carreira aqui. Então, como eu te falei, eu participei de alguns grupos, né, e aí... Mas aí já foi cantando? Já, já foi cantando. E o grupo é um pouco complicado, não, porque você sabe, são cinco ou seis pessoas numa formação querendo a mesma coisa, só com pensamentos diferentes, e aí a opinião diverge, muitas das vezes você não é compreendido, e tal, aquela coisa toda. Eu acredito que se naquela época eu tivesse a maturidade que eu tenho hoje, o grupo que eu sempre, que eu sempre falo muito, e que eu queria muito que tivesse dado certo é o Arte Indiferente, né, que são os meus amigos que nós crescemos juntos, e tal. mas aí, naquela época, a opinião da gente não dava, cada um foi por uma coisa, um quis se tornar músico de outros projetos, um passou pro militarismo, aí eu também fui pra outros grupos, aí quando foi em 2017, eu falei, cara, eu vou seguir solo, eu vou seguir solo, ok, na nossa cabeça, meu irmão, eu chamo uma galera pra tocar, vai ser o que eu falar, todo mundo vai acatar, e tal. Só que na verdade não é assim, né, até quando a gente é solo a gente sabe que não é assim. Mas assim, hoje eu tenho uma equipe que, de muito tempo, são vários amigos que já foram na minha banda, saíram, retornaram, eu costumo dizer que eles nunca deixaram de estar comigo, é uma equipe muito bem fechada, eu costumo dizer que eu não tenho músicos, não tenho amigos, né, e como é que está a agenda? 2017 e 2017 foi o que eu falei assim, não, é isso aqui que eu quero pra mim, eu vou levar isso a sério. 2019 veio a pandemia, eu era segurança, né, guarda patrimonial, foi quando eu falei também, meu irmão, vou sair da empresa e vou fazer isso aqui, triplo as coração até dar certo. Abraçou a oportunidade, é isso que eu quero. E entrou com os barrancos e agora estamos como estamos. Mas logo na pandemia? É, porque a pandemia foi no finalzinho de 2019, né, um pouquinho depois do carnaval de 2019. não, explodiu março de 20, março de 20. Então, março de 20. Aí eu ainda fiquei na empresa, né, o banco funcionava não ao público, mas tinha serviço interno. Aí eu ficava todo dia, todo dia, todo dia indo. Aí, a empresa perdeu o posto que eu trabalhava na época e ficou naquela de me mandar embora, não, tenta arrumar outro, não arrumar, não arrumar, não arrumar. Quando ela decidiu em 2021 me mandar embora, eu falei, cara, eu vou receber tudo que eu tenho pra receber e vai ser só isso aqui agora. vou dar meu jeito. Dessa vez, eu não paro mais. Mas já tava rodando legal? Não, pô, não, foi na cara e na coragem. Naquela época, eu tinha dois shows fixos. Na época ainda não tinha... Não. Tinha dois fixos e pintava o quê? Mais um ou dois ali no mês? É, aí às vezes pintava o aniversário, pintava mais uns três, quatro, né? Mais ou menos assim. Mas fixo só tinha sexta. E aí, esse de sexta parou, ficou fixo só o sábado. Só o sábado. Três setes. E cachê bem mais baixo ainda. Ah, três setes, com intervalo de uma hora. Dava pra pagar, dava pra pagar a banda e sobrava 90 reais. Que também não ficava no meu bolso. Esses 90 reais eu colocava, é, a gente colocava 50 de GNV no carro que, na época o Beto era meu produtor. Hoje ele é meu amigo e sócio, produtor geral do meu projeto, Beto Formiga. A gente, nós colocavamos 50 reais de GNV no carro dele. E aí, quando acabava o show, ele me levava em casa e os 40 reais que sobravam eram dois x-bacons e uma Coca-Cola de um litro e meio. Aí a gente parava assim. Boa história, né? Aí a gente parava pra lanchar assim e falava, caralho, eu que ficava, né? O Beto sempre foi muito positivo, sim. Sempre, eu acho de verdade que ele teve os momentos dele de desespero, mas ele não deixava transparecer pra mim. Nem ele, nem o Rodrigo que hoje trabalha com a gente. Sempre que tá dando alguma coisa que possa me desestruturar, eles fazem de tudo um pouco pra que não cheguem a mim. E naquela época eu tava muito desesperado pra fazer com que as coisas acontecessem. E o Beto, cara, fica tranquilo, rapaz, isso é normal. Daqui a pouco tu vai ver. E aí, os meses foram passando. E tu tinha algum escritório? Era você por você mesmo? Nada, pô. Era a gente na raça. Vocês faziam a correria de vender também? Era a gente. O Beto naquela coisa de montar um WhatsApp Business e vender show e falou pra mim. O Beto é quem? Desculpa, só pra eu entender a história aqui, o Beto. O Beto Formiga? O Formiga? O Formigão. É, só pra gente situar também. A galera que tá em casa também. O Beto hoje... Conta pra gente aí quem é Beto, como entrou nessa vida, o que que ele era, o que que ele é. Apresenta o Beto aqui para a gente e o público. Então, o Beto Formiga hoje é meu sócio, né? O meu produtor geral. Ele que é o cara que fala que sim, que fala que não. Ele é o cara que... Pra mim, é rude quando tem que ser, quando eu dou razão. É bom sempre. É... Irmão mais velho, função de pai mesmo, assim. Cuida pra caramba de mim. Mergulhou nos meus problemas até pessoais pra fazer com que a gente chegasse hoje no estágio que nós estamos. E... Como eu tava dizendo, quando ele chegou, esse único trabalho, pra você ver como são as coisas, esse único trabalho que nós tínhamos dia de sábado era um trabalho numa casa de show naquele momento legal, que já não tava mais legal pra mim, Tuca, ter um contato direto com o contratante de pegar cachê, de brigar por consumação, de brigar por alguma coisa. Você tinha que ser um policial bom, né? Sim, aí eu falei, cara, eu tenho que ter um cara que venda e que me atenda. Aí eu liguei pra ele e falei, pô, como é que você tá de trabalho e tal? Ele tava se desligando de um outro trabalho, um pouco ressentido com tudo que tinha acontecido, e falou, pô, eu não quero mais isso pra mim, eu quero montar uma empresa de eventos, eu vou viver de eventos, eu não quero fazer mais produção de ninguém. Aí eu falei, tudo bem, mas pra esse sábado você ter disponibilidade, eu preciso de um produtor pra esse sábado. Aí ele tá, tem que estar lá que horas? Eu falei, pô, a gente chega lá nove, nove e pouquinho, primeiro sete, dez e meia, onze. Aí ele tá bom, aí quando eu cheguei ele já estava, aí ele chegou pra mim e perguntou assim, vem cá, vocês vão só até meia-noite, né? Eu falei, não, a gente custou você daqui três, três e meia da manhã. Ele, como assim? Eu falei, não, são três e sete, com intervalo de uma hora, cada um. Aí ele tá maluco, eu falei, é, aí ele tá bom. Aí no primeiro sábado ele aceitou aquilo. Na quarta-feira, seguinte, ele me ligou e falou assim, cara, vai precisar sábado de novo? Eu falei, vou. Aí ele, tá bom, vou tá lá. Aí ele foi. No terceiro, era pra ser só um sábado, no terceiro sábado ele já chegou com o Gualapolo, com a minha logo e a logo da Formiga Produções ao lado, dizendo que era só dois sete, que o cachê passou de X pra Y, tipo assim, ele já chegou, melhorou a consumação, melhorou o cachê, melhorou as condições de trabalho, exigiu um outro amplificador pra que o som ficasse ainda melhor pra gente, até que ele foi brigando, até que a gente passou pra um set só. E aí depois tinha trabalho na quinta, na sexta, no sábado, no domingo. Então assim... Foi um anjo, foi um anjo na tua vida. Foi, cara, foi. Às vezes é um anjo que caiu do céu. Não, mas é verdade, porque precisa muito, cara, o trabalho precisa muito de alguém assim do lado, meu irmão, que vai pra guerra, que vai encarar... Sim, cara, que vista a camisa. Vestia a camisa, exatamente. O que ele falou pra mim na época é o que a gente se diz sempre, que ele falou, cara, você quer mesmo que eu fique? Eu sou ignorante, eu não sei falar, mas eu vou abrir mão do meu sonho pra viver o seu junto com o seu. Eu vou sonhar junto com você. Vamos! Era o incentivo que eu precisava naquele momento. Porque chega uma hora que você se vê assim, mano, caraca, quem vai me estender a mão aqui, velho? E aí, quando ele chegou, que deu pra se virar eu e ele, até ali, bacana, quando não dava mais, chegou o Rodrigo Lucindo, que também faz parte da nossa produção fonográfica, de tudo, né? É o cara também que fala sim, que fala não, é o cara que tenta dentro das condições e os limites do trabalho ver o que é viável pra um todo, sabe o que é de melhor pra gente, me prepara pra tudo, né? O cara que tem, a gente costuma dizer que ele é um policial bom, o Beto é um policial ruim. Mas às vezes inverte os papéis. Tem alguém, né, Tuca, tem alguém que precisa falar não, tem alguém que precisa ser um pouco mais malignado, e hoje, graças a Deus, na equipe, a gente tem essas duas pessoas, que quando era só o policial ruim, ela, nossa senhora, mas voltava todo mundo. Pô, cara, e agora tem um, agora tem os dois, mas às vezes o inverte o papel, às vezes o Rodrigo que é o ruim, o Beto que é o bom, não, mas que bacana, dá pra ver. Tem um jogo de cintura, né? É muito importante, que eu tô olhando, isso é bom pros contratantes já saberem, galera, quer dar chorada tudo, esquece o Beto. Olha só, a galera que gosta de chorar um pouquinho, esquece o Formiga, quem gosta de um papo mais, vai no Rodrigo, entendeu? E como é que tá a correria hoje, assim, de agenda, como é que vocês estão nesse corre, eu sei que você falou que fez o... E complemento até com a pergunta do Alan, em que momento que mudou pra esse momento atual? Isso. O momento que mudou... Assim, eu fiz parte de um projeto chamado Pagode dos Amigos, que nós gravamos um trabalho, assim, uma roda de samba na rua, que colocamos na internet e fez um bom barulho, fez uma parada bem legal, assim, né, da ascensão das pessoas, da procura, mas o divisor de águas, cara, de verdade, foi o Cres da Pagodeira. O Cres da Pagodeira foi o divisor de águas, porque, quando nós gravamos, nós queríamos, eu queria, de fato... Parabéns, Tuca, enferme dia. Olha aí, revelando talentos, dando oportunidade pro mercado, não, mas é muito importante ressaltar isso aí, parabéns de verdade. Naquele momento, cara, nós entregamos tudo o que nós tínhamos, e o que nós tínhamos é aquilo ali que tá lá no canal. Naquele dia, cara, nós chegamos aqui um pouco mais cedo, e eu não sou de contar a história triste, não, só fala exatamente o que acontece, é só pra galera entender o porquê que eu me orgulho tanto daquilo ali. Cara, nós conseguimos uma van aos 48 do segundo pra vir com os músicos, compramos quentinha, tava ali fora, no meio-fim, todo mundo almoçando, e eu olhando pra todo mundo assim, e eu falei, caraca, mano, a gente vai pisar agora no local onde a gente sempre quis pisar, minutos antes de entrar, e a gente nesse calor aqui, caraca, almoçando no meio-fim, e os meninos se vestindo, se trocando dentro da van, e teve um momento dentro da van que o moleque olharam pra mim e disse, vambora, cantor, vambora, vamos quebrar tudo, vamos tirar onda, e realmente, cara, com toda humildade do mundo, nós tiramos onda, a gente tocou com o coração, o repertório veio da cabeça, são muitos anos tocando, então é aquela coisa de você olhar um pro outro e saber o que vai fazer, e aí, e com sangue nos olhos, de abraçar a oportunidade mesmo. E ali com isso, cara, eu quero de verdade agradecer aos meus produtores, né, que é o Beto e o Rodrigo, que lutaram bastante pra gente conseguir concretizar esse dia, e como você falou, cara, a você, Tuca, por essa oportunidade, porque esse é o meio, cara, esse é o meio que pessoas anônimas, hoje, com toda humildade, eu posso dizer que eu não sou mais tão anônima assim, mas a galera anônima tá um pouco mais perto, de estar dentro de uma rádio, de estar, porque, cara, quando a gente pisa aqui, é muito maneiro que a gente liga pra família toda, ó, tal dia vai no ar, sintoniza lá que vai me ver, e aí você não mexe só com quem tá tocando, pô, mexeu com a minha mãe, mexeu com os meus tios, com os meus primos, com todos os meus amigos, eu sinceramente, desde aquele dia que nós gravamos aqui, que nós saímos daqui, as minhas redes sociais passaram a ser diferentes, o tratamento dos contratantes para o conosco passaram a ser diferentes, e até as pessoas que não respeitavam a gente por alguma razão, não sei qual, enxergaram a gente com outros olhos, então esse projeto é um projeto maravilhoso, que foi sim o divisor de águas na minha vida, e eu só tenho que te dizer muito obrigado, Tuca, de verdade, por tudo isso aí, meu irmão, foi de verdade, respondendo a sua pergunta, foi assim, foi o ápice da parada, os números chegando, a galera comentando, o número chegando, a galera comentando, e a gente ficava brincando entre a gente, isso, a semana bateu 500 mil, agora vai ficar mais uns dois meses, mais duas semanas, 680 mil, que isso cara, aí quando o pessoal que não, eu acho que daqui mais uns 15 dias bate um milhão, em quatro dias a gente foi ver de novo, já estava um milhão, e não sei o que lá, então assim, eu que agradeço, eu que agradeço você sempre, o comentário, vocês, mas agradecer não só a mim, mas a toda a equipe, eu sou só a ponta da história, mas a toda a equipe da número 1, com menção honrosa para o nosso artístico, Erickson Romain, Fernandinho, Titico, que fazem essa roda gerar, não só eles, como toda a equipe, mas essa menção ao artístico, que é quem fica ali de frente no dia a dia disso, mas obrigado mesmo, é muito gratificante a gente saber que realmente a rádio consegue ainda estar mudando histórias, ainda trazendo artistas novas para o público, acho que isso é muito importante, para renovar o segmento, então assim, como artista, como questão profissional, e mais gratificante ainda esse lado pessoal, que você falou, que é da família, de todo mundo, realmente da história ter mudado, a partir daquele momento, que aí não só sua, toda a relação da família, e todos os seus músicos, todo mundo que estava ali, sim, com certeza, e o legal é que oportunidade, dá oportunidade para muita gente talentosa, que às vezes não tem essa, você vê que um detalhe, uma oportunidade que você teve aqui, vocês deram a vida, a coisa abriu portas para vocês para caramba, e é diferente, até hoje, Tuca, quando eu estou, vou confessar aqui, estou no carro, estou ali dirigindo à toa, e daqui a pouco toca uma música, uma composição minha, sabe, não precisa nem ser do Suel, ou do Matheusinho, uma composição gravada, minha assim, sabe, é diferente, cara, o sabor, quando você ouve no rádio, tem uma magia, tem um encanto, que tu pode dar mil plays, um milhão de plays, no Spotify, que não tem o encanto que a rádio tem, cara, eu sinceramente, acho que a rádio, a rádio, é o ápice, de, que todo artista quer ter, cara, você, ligar ali, toda aquela coisa de você, ligar, e saber que você está, e a gente não está falando de qualquer rádio, só a maior, a gente só está falando, só a maior, a maior líder de ponta a ponta, todos os meses do ano, mas assim, você chegar, a primeira vez que a música tocou, a gente estava no posto de, estava no posto de, qual música é, qual música é, o fim da nossa história, a música tocou, a gente estava abastecendo, estávamos chegando, ou indo para algum lugar, eu não me recordo, eu sei que a gente ficou, a gente ligou o rádio normal, e paramos na bomba, pô, quando veio a intro, a gente já ouve um para o outro assim, tipo, os seis primeiros segundos assim, em silêncio, aí depois veio aquele alívio, e a gente falou assim, caraca, uma coisa que eu consegui, e aí você pensa, que não tem um monte de gente, escutando, mencionando, ligando, e a galera vibrando, mano, tocou na rádio, e tem gente que não acredita, é isso mesmo, é tudo, é mano, é a gente, chegamos, estamos lá com o pezinho na porta, devagarzinho trabalhando, entendeu, então é, é isso cara, reforçando o que eu já falei, depois que nós pisamos aqui, a realidade do trabalho, com certeza foi outra. E como é que está hoje, assim, em relação a esse corre, como é que está essa agenda, isso que eu queria saber, essa agenda, essa correria, tu está com a tua banda, e semanalmente você tem um pagode fixo, em algum lugar? Sim, nós temos pagode fixo, nós temos as sextas, o outro é, o Alu aos domingos, o fixo é esse, o resto já está no rotativo, que a galera já tem contato, o resto está no rotativo, eu não sei de cabeça agora, eu posso ler, essa semana a gente vai conversar, amanhã, quinta, eu não sei quando vai lá, vai quando Pedro? Terça aqui vem, depois atualiza, depois atualiza na tua agenda, essa semana são 12 shows, na semana retrasada fizemos 11, é na semana? é, essa semana são 12, ui, essa agendia está, essa agendia está com o Rádio Sos 2, a do mês bateu 30 de março, acho que foram, quando nós lançamos a agenda no ar, quando nós postamos a agenda do mês, tinha um 31, só que a gente já mandou editar, que já entraram mais quatro, está sem trabalho aí, que delícia, e a voz, e voz, como é que faz, você falou que lá atrás, sua mãe chegou a te botar, numa aula de canto, não sei se era mais novo, mas com certeza aprendeu, aprendeu ali, técnicas, eu já neve a parte, você e Alanzinho, mas assim, como é que cuida para conseguir sustentar a voz, com 30 filmes no mês, tem algum segredo, tem algum cuidado, ou está novo ainda, antes dos 30, vai embora, do jeito que for, eu voltei a estudar canto, porque canto, é um estudo eterno, você sempre aprimora a técnica, de se manter, de se resguardar, tem uma coisa que eu aprendi, que eu confesso que eu não sabia, a gente sempre se preocupa, em aquecer a voz, antes de começar a cantar, e esquece que quando acaba, tem que resfriá-la também, para manter, e aí, eu não bebo, dias de shows, ando sempre com o nebulizador, evito estar, que você sai com o corpo quente, entra direto, às vezes entra na van, com um golpe muito gelado de ar, não, tem, tu me prepara, espera o meu corpo esfriar, depois que voa, assim, teve um domingo, que nós fizemos, teve um domingo, que nós fizemos oito shows, num domingo, o que? Oito, oito, em um dia? Oito, eu acho que ele pode procurar ali, arte, eu também não, nós fizemos oito, cara, foram seis shows de banda, e duas participações, começamos uma hora da tarde, no aniversário, no pagode, fizemos oito, acho que você quebrou o recorde, Renan, fizemos oito, no pagode, eu nunca tinha escutado não, cara, e assim, na segunda-feira, nós não éramos ninguém, mas, no último show, eu sempre, sempre tem aquela coisa, os moleques falam que é vestiário, mas não é, no último show, eu vejo que está tomando um exausto, mas eu sempre chego, chamo a galera no canto antes, e falo, cara, é o último, vamos entregar aqui, nosso último suor, é a hora da gente mostrar, para as pessoas entenderem, por que a gente está tendo tanta procura, e aí na semana retrasada, que nós fizemos onze, nós fizemos cinco no domingo, então assim, Jesus, é, então, é por isso que quando o turma ofereceu bebida, eu falei, não, calma aí, vou segurar, estou sentindo falta de tomar um negócio, tá, tô, 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 mas assim, eu costumo beber, eu costumo beber, tipo assim, segunda-feira, que é o dia de folga, aí é o dia que eu durmo, até onde dá, e quando eu acordo, eu quero comer uma comida que me dá vontade, aí eu sento com a comadre, tomo gelo, ou vou na rua, eu sou assim, cara, eu gosto dessa coisa de pedir uma cerveja em casa, gosto de estar em casa, gosto de estar entre amigos, vou no boteco uma vez ou outra, e aí é o momento que eu bimbo assim, entre cinco, você é casado? sou, sou casado, estou casado, felizão, vocês estão no Naviguaçu? tem filho? tem, eu tenho, eu tenho filhos, filhos, quantos? filhos, tem quatro, quatro, é isso, jogador, eu sou oito shows, quatro filhos, aí, aí, aí você pergunta, aí não vai cantar? como é que eu não canto? tem que cantar, tu, tem que comprar leite, mamadeira lá, e os quatro são com a esposa atual, ou não, tem algum que não é com a esposa atual? três com uma, e um com a outra, tá todo mundo se dá bem, tá tudo bem, todo mundo se dá bem, tá tudo bem, todo mundo se dá bem, tá tudo certo, tá tudo calmo, é, tá tudo tranquilo, esse negócio, sabe porra, Alain, quando eu escuto quatro filhos, aí eu já sinto que eu tô perdendo, cara, com o treino, eu já fico meio coçando, cara, acho que, hoje à noite, vou ter que acordar, patroa, pra correr a treino, eu queria ter, tu acredita, eu já queria ter um filho já de cinco anos, já, tão me enrolando, tão me enrolando lá, patroa, calma, na hora do, no meu primeiro também esquece, vai desencantar, vambora, você é casado também, eu sou, cara, deve ser, ter filho deve ser uma experiência assim, incrível, nunca tive essa sensação, maravilhoso, cara, tem os seus momentos assim, né, de, de desespero, quando a gente tem que lidar com certas situações, mas assim, nada como você chegar, ver o sorriso do seu filho, retorno do carinho, é outra coisa, a gente fica mal tempão na estrada, mais tempo junto do que em casa, aí tu chega, tu tem um carinho do filho, pai, como é que foi, pô, senti saudade, mano, nada paga isso, qual a idade que tem? O João Vitor tá com 13, a Ana Júlia tem 10, Sofia tem 6, o Casitano tem 6, já tá grande, 13 anos, tem a Sofia aqui também, jogador, tem a Sossô aí também, tem uma Sossô aqui, só quem é pai de Sofia, entende o que a gente tá falando, né, pô, tá maluco, a minha irmã, a Sofia aqui, ela vale pelos outros dois, eu tô falando, eu tô falando que só quem é pai de Sofia, meu irmão, a minha Sofia, Jesus, aquela ali, pita e borra, esquece, a minha tem 2 anos, o Antônio tem 5, ela dá 4 voltas nele, tá, assim, é a velocidade, que eu falo no Antônio, tem 2 anos no Antônio, como é que você perdeu pra ela, remontar a mesa, ela arranca a comida dele, brinquedo, não sei o que, se ele perceber, ele pisca, 3 voltas, eu falo, tadinho, meu irmão, isso é porque tá com 2 anos, quando crescer, a tendência é só tomar uma volta, exatamente, eu não cheguei ainda nesse nível não, mas vou chegar, vai chegar, ano que vem, ano que vem, ano que vem, tem que plantar uma árvore, escrever um livro e fazer um filho, escrever um livro, já escreveu música pra caramba, já tá, já tá tudo certo, árvore, tu não tem cara que plantou ainda não, na moral, não, ainda não, tu não tem cara que plantou árvore não, mas não é difícil não, não, tem que fazer árvore e um filho, tá mais fácil a árvore, tá mais fácil a árvore do que o filho, e, e, o meu, o meu tá só faltando o livro, só que aí o livro, meu irmão, eu tenho que fazer depois que eu tiver me aposentado, tiver, por aí um país que, que já esteja tranquilo, selecionar as histórias mais marabolantes, vai quebrar metade do mercado, não, esquece, vai quebrar metade do mercado, se ele for contar tudo, tem história aí, tem história, se contar tudo de verdade, esquece, esquece, não tem, não passa ninguém, irmão, vai ter, vai cair muita cabeça, é, mas vamos lá, Lanzinho, segue o barco, vamos lá, e de, e de projeto, como é que, como é que tá a visão de vocês, o que que vocês estão planejando, para os próximos passos agora? Então, cara, nós, nós vamos lançar mais uma música, agora, para toda a galera, ouvir sem moderação, estamos com uma gravação agora também, né, vamos, vamos gravar mais uma edição dos Pagodes, que a gente gosta dois, no dia 19 de maio, eu vi que tem um audiovisual de vocês, né, no YouTube, esse que é o Pagode que a gente gosta? Os Pagodes que a gente gosta, maneiro, esse tem, ultrapassamos também a marca de um milhão de visualizações, foi gravado aonde? Lá na Leão de Nova Iguaçu, que nós gravamos lá, e vamos fazer agora a unidade dois, os Pagodes que, que, os Pagodes que a gente gosta dois, no dia 19 de maio, já temos algumas participações, pode falar? Pode? Pode, já tá, dá uns quietos, desculpa, achei que ele olhou pra cá, achei que ele olhou pra mim, é pro Beto, é pro Beto, é que o Beto tá atrás de mim, ele tá atrás da lente aí, atrás da lente aí, a gente, a gente tem algumas participações de pessoas que a gente admira pra caramba, que é o Grupo Clariô, o Grupo Cajú Pra Baixo, e o Pagode do Adame, eles estiveram aqui há pouco tempo, sim, o Juninho também, eles fazem estar lá conosco, e a gente promete entregar um repertório bem legal, aquele repertório que prende, que não dá vontade de pular faixa, e entregar realmente os Pagodes que a gente gosta, são os planos ainda pra esse ano, e pra tudo aquilo que o Papai do Céu mandar pra gente, achar que a gente deve matar no peito e seguir, a gente vai dominar e sair jogando. Todos esses já passaram aqui no Bulldog Show, só faltava eu, e me fala uma coisa, você tá subindo por quê, em gravadora, sobe pela One? Então, a gente vai começar a trabalhar isso agora, porque todos os trabalhos que nós fizemos até aqui, a gente subiu no meu canal mesmo no YouTube, e ali deu um resultado legal até aqui, só que a gente entende que nesse momento a gente precisa avançar, a gente precisa de um outro norte, e aí a gente vai procurar uma dessas plataformas, os selos aí pra gente tá subindo o trabalho. e referência. Tá, então, ah, você só subiu... Pode falar, pode falar, desculpa, você só subia no YouTube, então. Isso, isso. Tá, Tem que ter um delayzinho aqui, aí até chegar lá, quando faz o silêncio, a gente preenche ele. Tem que até explicar pra galera, porque às vezes parece que eu tô interrompendo também, pode assistir o primeiro, mas tem um delayzinho aí, às vezes, de hora que vocês começam aí, hora que eu começo aqui, mas vamos lá. Isso, eu tava perguntando a respeito de referência. Queria perguntar. De referência, quem você acha assim, que você fala, cara, isso aqui é uma referência de artista pra mim, que eu gosto de me inspirar, assim, hoje no mercado? Cara, desse momento atual, né? Cara, é porque, vou ser sincero pra você, quando eu falo de me inspirar no artista, eu não falo só da parte musical, né? É, eu digo no geral mesmo, como carreira, como a postura dele de artista. De organização, de planos e metas, isso. E conseguir consolidar as coisas. Cara, a nível de seguir a risca ali, o profissionalismo, de gerir a carreira, de fazer um trabalho excepcional, assim, cara, pra mim, cara, os donos da bola, hoje é o Thiaguinho e o Sorriso Maroto, cara. É uma galera que, eu admiro a maneira como eles conduzem. Tudo que eles pensam, tudo que eles concretizam, parece que é muito bem organizado, muito bem elaborado. E o resultado é sempre, ó, com cura, assim. Então, assim, eu quero chegar no nível de trabalho, aonde eu entendo e perceba que, não. E até, até aqui a gente tem conseguido fazer isso, né, que é de criar, pensar e conseguir executar, e tem dado os resultados que a gente sempre espera, né, mas, assim, a nível de carreira mesmo, assim, de gestão, o Thiaguinho, o Sorriso, é incrível, pô, os caras esquecem. E você tem vontade, de algum momento, né, junto, claro, né, com sua equipe, né, você acha que, em algum momento, de ir para um escritório maior, algo assim, ou você acha que, cada coisa no seu tempo, bem trabalhado, hoje não precisa mais disso no mercado, ou você acha que, em algum momento, isso faz diferença, né, o que você pensa? Então, como eu te disse, eu trabalhei sozinho, até o momento que eu precisei do Beto Formiga, né, e aí nós trabalhamos juntos, até o momento que nós precisamos também da soma do Rodrigo, e hoje nós estamos no escritório da 1 Produções, que é o do nosso amigo, o Escravo do Trabalho, Ah, só com o PVzinho, não sabia, não sabia que só com o PVzinho, estamos com o PV, é um cara também que tem feito um trabalho, ah, bacana, excepcional, é um cara que, antes de tudo, sentou para a gente para conversar, procurou entender, não só o projeto, mas a minha vida pessoal, é um cara super solícito, entendeu, e ele chegou num momento que nós estávamos precisando mesmo, de um escritório, até para dar um note para a gente, naquilo que nós, até onde a gente não conseguia enxergar, sabe, a amplitude da coisa, e nesse momento, cara, a gente está muito feliz, muito realizado lá na 1 Produções, que é o do PV, e tem sido um momento muito maravilhoso, assim, em questão de gestão de carreira, ele tem me dado uma atenção maravilhosa, de verdade. Ah, bacana, bacana, abraço para o PVzinho, abraço para o PVzinho, oiê, PVzinho, pô, que já teve muito aqui na rádio com a gente também, PVzinho queridão, é isso, o PV é uma figura, cara, ele faz os vídeos, eu me divirto, ele é engraçado demais, cara, o pior é que a gente conheceu o PV, seis anos atrás, o PV, né, aí do nada virou escravo do trabalho, né, 0-1 da agonia, ele é aquilo ali, a gente conheceu ele normal, normal, não que ele não seja normal, vai ser o personagem, a gente conheceu ele fazendo evento, tal, com gold, Alanzinho, pô, deveria até conviver bem mais do que eu lá, com a gente fazendo gold, Juninho, isso, 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 né, sabia, outro dia alguém tinha me falado, e assim, e depois desse DVD hoje, né, assim, é uma pretensão de, né, mais aqui realmente na praça, tá com a pretensão agora de começar, expandir com alguma praça nível Brasil, como que hoje é a relação, né, sua com o Brasil, como é que é a projeção, né, você falou do Thiago, né, do Sorriso, né, que fazia tudo muito bem pensado, o que que vocês pensam aí, né, internamente nesse, nesse crescimento aí do Renan Oliveira? Então, Tuca, quando nós, quando nós gravamos os pagotes que a gente gosta, o primeiro, é, os comentários que, que, que mais tem lá no YouTube, são de outros estados, e o estado mais forte, assim, que fala muito sobre a nossa ida lá, é o estado de São Paulo, a gente tem muita vontade de fazer praças a nível Brasil, eu, eu confesso que eu sou até ansioso quanto a isso, mas eu já entendi que, eu vou pra essas praças quando for um momento, a intenção é sempre gravar algo a nível de outros estados, é, querendo nos contratar, a gente querendo mostrar o som pra outras pessoas, né, ter essa amplitude, e, mas eu acho que tudo, cara, tudo é um momento exato, porque, ir por ir, ou ir, e não conseguir impactar, pra mim não vai valer a pena, que eu acho que isso é melhor do que qualquer cachê, é melhor do que qualquer cachê, eu quero chegar num, 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 num estado, aonde eu não resido, sabendo que as pessoas estão se preparando, pra estar ali comigo, pra ter a sua troca de energia, sabe, pra ter esse momento legal dos pagodes que a gente gosta. Mas já tá rolando esse convite, já chega? Então, já chega, já chega, já muitas propostas, muitos pedidos, e a gente tá vendo só a melhor situação pra, fizemos uma participação em Espírito Santo, né, do grupo, o grupo Lex Samba, eles gravaram um DVD, me chamaram pra participar, fizemos uma outra participação também, Guarulhos, né, mas assim, o meu projeto é esse espagote, que a gente gosta, a nossa label, ainda não conseguimos carregar pra lá, mas eu acho que desse ano não passa não, esse ano é gol, tu? Não, alegria, também acho, acho que é tudo no seu tempo, né, Alazinha? e você falou agora da label, então vocês estão fazendo, estão levando o evento em si, vocês que estão fazendo a portaria, fazendo... os pagodes, os pagodes que a gente gosta, pô, isso é uma frase que vem na minha cabeça, né, e, e quando nós começamos a divulgar, meses antes da gente botar o projeto, porque o negócio vem na minha cabeça, eu lanço no estádio, aí eles vêm e falam, o que é isso aí que tu botou, cara, eu falei, não sei, uma hora a gente vai fazer, e quando nós colocamos, a galera curtiu muito esse nome, e aí depois eles ficaram brigando comigo, meu irmão, agora tu postou, agora a gente vai ter que criar, alguma coisa em cima disso, a gente vai ter que fazer uma parada assim, e aí foi quando a gente criou, a gente teve todo o cuidado com, de gravar, num lugar, perto de onde eu fui a ser criado, pra ter, o maior número de pessoas possíveis, a galera que gosta, que curte, e aí nós fizemos lá, no Leão de Nova Iguaçu, só que assim, a gente sempre faz uma coisa, esperando um resultado, e foi além, quando nós chegamos, que nós vimos a quadra daquele jeito, e a galera toda ali, e a entrega do trabalho, do início ao fim, e a galera já perguntando, quando que teria outro, quando que teria outro, quando que teria outro, a gente entendeu, que aquilo ele, poderia ser, ele se tornou, a label da gente, vocês fizeram só um, então a gente vai fazer o segundo agora, vai fazer o segundo agora, e aí depois vocês vão fazer, avulso sem gravação, sem precisar gravar, vai ser só o evento também, depois a gente vai só, dar continuidade, e aí é um caminho interessante também, que aí, é mais do que o cachê, o cachê é uma coisa, você vai para o evento, aí a brincadeira fica, aí é diferente, mas você que está de frente, agora aí por exemplo, da label, do pôr do suel, qual o cuidado que se tem que ter, eu sei que são casos diferentes, mas qual o cuidado que se pensa, se tem que ter, para isso não acabar canibalizando, de certa maneira, o show do artista? É muito interessante isso, a gente tem relatos, que às vezes, quando a label fica muito grande, acaba ficando maior, do que o artista, a gente está numa fase, para o suel, pôr do suel e suel, para situar a galera, que para a gente, fica bem interessante, a gente levar o pôr do suel, como a gente é muito nova, a label é recente, a gente fez mais no Rio, umas oito edições no Rio, e nenhuma fora do Rio, a gente vai fazer a primeira agora, aí é muito recente, ainda ela está bem atraente, de chegar nas cidades, de levar a marca, de apresentar o produto, inclusive apresentar o cantor, com uma estrutura bem bacana, bem maior, e nesse exato momento, ela é bem interessante, para a gente, não atrapalha em nada, ela está somando muito, ela pode atrapalhar, quando a gente vier fazer a primeira, segunda, daqui a pouco, a galera só quiser a label, e não for em cima do artista, não buscar o artista, mas para esse momento, a gente está até bem estratégico, assim, o Porto Suel vai ser o DVD, que a gente vai gravar agora, em Recife, e vai ser o álbum de carreira, as inéditas vão sair de lá, a gente vai trabalhar as músicas, nas áudios, com esse álbum, que a gente está gravando, então vai ser o, da turnê mesmo do ano, porém, a gente vai ter uma turnê paralela, que se chama turnê fotos, que a gente não vai levar o Porto Suel, para os shows, quem contratar, vai contratar turnê, fotos, e o Porto Suel, vai ser só a label, que a gente mesmo vai fazer, mas em princípio, agora ela soma bastante, sabe, mas eu entendo, Tuca, realmente é uma preocupação, que pode vir a acontecer, mas vai ser ali na frente, quando depois a gente passar, por todas as cidades já. É, e o Porto Suel também, ele precisa necessariamente, ser mais à tarde, então você fica preso, no domingo ou não, ou sábado também, se faz? A gente, esse agora, a gente vai fazer pela primeira vez, num sábado, no Rio, a gente precisou adiar agora, por causa dessa chuva, que teve, prefeitura, sinalizou tudo, a gente precisou adiar, mas a primeira vez, que a gente vai fazer num sábado, vai ser agora para o dia 7 de abril, e Recife vai ser domingo também, mas a gente vai testar um sábado também, porque muita gente ainda trabalha, sabe, no dia seguinte, sábado o pessoal prefere. É, eu achei interessante, como essa questão das labels, a gente aqui conversa muito, a gente faz muito evento aqui na rádio, e o Mohamed aí, que fica de frente, ele comentou como assim, o domingo virou a nova sexta, em termos de procura de contratantes, eu acho que é muito também, por causa dessa relação aí, dessas labels, desses sunsets, que começaram a montar, então assim, acabou que virou um dia também bem atrativo, e quase se tornando mais atrativo, que a própria sexta-noite, porque até os anos atrás, o domingo era quase a quinta, você tinha ali o sexto e sábado, o cachê cheio, e domingo e quinta, se o cara ali, você já tem aquela receptividade, você já tem aquela receptividade melhor, sexta e sábado, você está ligando, é o Beto que atende, já quinta e domingo, já era o Rodrigo, não é que atendia, é bem por aí, né, bem por aí, agora não, agora o domingo, até parece que ele, às vezes, é mais valorizado, que a própria sexta, você sentiu isso também, lá na agenda, do Suelo e do Mateusinho, ou não? É, a gente até falou disso também aqui, que a sexta realmente, ela não está tão nobre quanto antes, né, para a gente, a gente sentiu que a sexta não está tão nobre quanto antes, sábado sempre foi campeão, e domingo também está tendo bastante evento, a gente era fraco, exatamente, agora está tendo bastante evento domingo, para a gente também, e a sexta não, a sexta está sendo, olha, eu já estou dando a pista aqui, a sexta do dia do desenrolo, a sexta do dia do desenrolo, não, mas, graças a Deus a agenda também, está bem boa, mas realmente a sexta não está tão forte, quanto era antigamente não, 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 cara, está virando o melhor mesmo, o dia de domingo, é o dia que a gente, que a gente tem mais procura, assim, tem muito pagode de domingo, muito pagode de domingo, muito, muito, muito mesmo, e são vários pagodes, Mohamed, são vários pagodes viralizados, estou aqui, prestando atenção em tudo, que vocês estão falando, que bom, que bom, Mohamed, aprenda aí, porra, com Alan Lima, e com Renanzinho Oliveira, que porra, não é todo dia que pode estar escutando isso não, é, com certeza, com certeza, só tem professor aqui, aproveita aí, venha com aquelas três perguntas, que você sempre traz para a gente, e cada dia mais, aumenta a sua pena, de falsificação ideológica, de pessoas inedistentes, mais tudo bem, como você diz para a sua esposa, falácias e mais falácias, sobre a minha pessoa, mas vamos lá, vamos lá aqui, Renan, tiveram aqui algumas respostas, na caixinha do Bulldog, teve aqui uma que, vou ler aqui duas, que não são perguntas, quer dizer, uma pergunta, arroba, li, arroba, li, pinheiro 6, falou que você é o melhor do Rio de Janeiro, arroba, telepereira, pediu para perguntar aqui, 7 de abril, se você está na Lalu, sim, sim, estamos, aí, tele, já, já, vai comprar roupa nova, para pegar esse, para essa Lalu aí, abraço, popô, e teve uma pergunta aqui, maneira da, da arroba, silveira, underline, missa, missa ou misa, é, você que já foi músico, sente algum benefício, de ter passado, por essa etapa, antes de virar cantor, valeira a pergunta, né, sim, eu sinto, que, o fato do, de você ter sido, de eu ter sido músico, é porque, eu tento de todas as maneiras possíveis, brigar por melhores condições de trabalho, para mim, e para os que tocam comigo, né, porque, cara, você quando está ali na música, defendendo o seu cachê, eu sofro lá, essa parada, é, a gente só foi muito desrespeito, com relação, o que comer, o que beber, às vezes, a galera, não dá uma entrega legal de som, aquela coisa toda, mas, eu acho que, esse processo, me preparou, cara, para eu, permanecer, com, com os pés no chão, e ter a cabeça, que eu tenho hoje, porque, se eu não tivesse passado por isso, talvez eu não valorizaria, sabe, não daria a devida atenção, que um músico, merece ter, até, propriamente, de um cantor, é, a gente, a gente tem que ter, muita, é, força de vontade, e ambição, para querer consolidar, onde a gente quer chegar, mas a gente também, não pode esquecer, nunca, de onde, que nós viemos, porque, é lá que nos prepara, é lá que nos molda, para tudo que a gente vai ver, daqui a anos, luz lá na frente, esse trabalho, assim, vamos dizer, de base, né, sem pular a etapa, ele é fundamental, para te deixar mais preparado, a base é muito boa, cara, porque se você já chega, jogando no Camp Nou, tiver uma pelada de vaga, tu não vai querer ir, é, e o Camp Nou, já não vai ter aquela magia, que tem, de quem está vindo da base, né, isso aí, exatamente, é isso, a gente está fazendo isso daqui, esse programa, vai terça-feira que vem, e terça-feira que vem, é 2 de abril, e esse ano ainda, você vai dar uma explodida, no espaço rom, é o que eu estou falando hoje, amém, é, aqui, ó, a Magno Castelo Branco, mandou aqui uma mensagem, falou que você tem o axé da rua, é, e o pagode é a rua, né, o YouTube está explodido ali, mas a rua, com 28 shows aqui no mês, é, meu irmão, resposta, a gente, a gente, a gente costuma dizer, cara, que a rua não mente, é, isso aí, a rua não mente, e, os nossos números, cara, são, são números reais, sim, né, e, a gente tem a certeza, de que a rua não mente, quando a gente chega, para fazer os shows, e a gente canta, o repertório, dos pagodes, que a gente gosta, e a galera, já espera a próxima canção, cara, a galera, escuta uma intro, eu nem começo a cantar, a massa já vem, e isso, é muito legal, isso mostra, que realmente, a galera está consumindo o trabalho, os blocos, que a gente levou para o show, que são do que nós fizemos, aqui no Querer da Pagodeira, pô, esquece, é o ponto, é o ápice da parada, a gente deixa até, esse momento do show, como cereja do bolo, a gente usa ele, no finalzinho do show, para trazer a galera mesmo, e, e, é tiro certo, é tiro certo, a galera realmente, está consumindo muito, a gente conseguiu atingir, a galera da rua mesmo. essa resposta é boa, porque assim, a internet ok, a agenda de show ok, aonde você está indo, você está voltando, porque vender uma vez, assim, é ok, faz parte, mas a gente sabe, que funcionou realmente, quando você vende pela segunda, pela terceira vez, que você está fazendo realmente, um trabalho sustentável, né, você falou tudo, quando a gente, tem a certeza da volta, quando o cara, te liga de novo, e, acontece muito, o formiga né, que a gente fala, do policial, o bom policial ruim, a gente chega nos shows, a equipe prepara tudo, muitas das vezes, eu fico lá no camarim, um pouco antes de começar o show, o Beto fala para a gente assim, vou ali, e aí, quando começa o show, que eu passo pela casa, eu vejo, o Beto já aperta, um contratante, trocando ideia, conversando, falando sobre, e aí, quando a gente entra, nós vamos para ir embora, o Beto, a gente já vai voltar aqui, dá para tal, mês que vem, já fechei mais três shows assim, então assim, a procura tem sido muito legal, a gente está aproveitando, cada momento, cada minuto, e, fazendo com que, a gente permaneça assim, durante muito tempo. Amém, será, fechamos por aqui, Tocar Carvalho. Você é na segunda pergunta, sabe, falou uma questão, que, o Renato tinha comentado, no início, e, eu gostaria de perguntar, que é a seguinte, você falou que hoje, na banda, não tem banda, são seus amigos, e aí, eu emendo, hoje, o artista, tamanho que virou o negócio, você vê, é o Beto, é o Rodrigo, tem o PV, virou o negócio, você não acha que, em algum momento, pode ser complicado, a banda ser amigos, porque amigos, você não manda embora, músico, você manda, você não acha que, isso em algum momento, pode virar um fator, que se torne dificultador, porque eu tenho uma frase, que eu aprendi, que foi o seguinte, que, porra, não contrate, quem você não pode mandar embora, às vezes, familiar, amigo, tem uma situação, que às vezes, pinta, eu falo, putz, isso aí, contratar vai ser fácil, mas se eu tiver que mandar embora, eu vou ter um problema, então, assim, como é que você avalia essa questão? Porque a gente sabe que a vida, para sempre, é uma mudança constante, às vezes, a equipe acompanha da maneira, tem um cara que não acompanha, que não corre atrás, e assim, a vida como um todo, nada é estático, ninguém tem uma banda que permanece, 20 anos, então, como é que você avalia essa questão, de amigos, e essa evolução do seu trabalho? Então, Tuca, eu continuo batendo na tecla, de que, eu trabalho com amigos, sim, só que eu sempre deixei claro, para eles, que, a partir do momento, que algum deles, viesse atrapalhar, a engrenagem do meu sonho, nós, iríamos permanecer sendo amigos, mas não trabalharíamos mais juntos, pô, o meu compadre, o meu compadre, pô, ele já trabalhou comigo, foi músico daqui, e hoje em dia, ele não toca mais comigo, e continua amigo? Continua amigo, sou pai dele, da filha dele, sabe, teve, teve um outro, teve um outro amigo, violonista, que ficou aqui, durante muito tempo, é meu amicíssimo, só que, quando não deu mais, para ele trabalhar, eu falei, mano, vamos continuar sendo amigo, senão a gente vai acabar, se aborrecendo, toca teu barco de lá, e eu vou tocar com a minha parada aqui, porque, cara, amigo que é amigo, ele não quer te prejudicar, velho, tu chama, dá uma ideia, pergunta o que pode melhorar, o que ele precisa melhorar, e eu também dou esse nível arbítrio, dos meninos chegarem para mim, e conversarem comigo, de, pô, É isso, é isso, Alanzinho, por favor, tem mais alguma pergunta aí, ou posso chamar o nosso react, pode vir no react, enquanto a produção bota, pode vir no react, que vai vir, vai vir a opinião, quero ouvir a opinião aí, do Renan do react aí, que é agora que mostra um vídeo, vou explicar para ele aqui, Alanzinho, já está, já está, já está informado aí, a nossa produção, nem eu estou, aí, relacionamento interno a tudo, Alanzinho, tem uma, vai passar um vídeo aqui, que aí tu dá uma olhada aqui, vai, quer saber a tua opinião, sobre o que vai passar aqui no conteúdo, beleza, enquanto a produção bota o react aqui, Alanzinho, explica para a galera, que está assistindo a gente, o que que é o Composify, aproveita que o QR Code está na tela aí, e explica para a galera, momento Composify, então você aproveitar até o Renan aqui, e a galera, a equipe dele, que quando for fazer, abrir a audição, de repertório, para quando for gravar, as inéditas, abrir a audição, pelo aplicativo Composify, você consegue abrir lá, e receber composições, compositores do Brasil inteiro, aí você abre lá a audição, você coloca ali, o briefing do que vocês estão buscando, olha, vai ser um álbum assim, assim, assado, a gente está buscando música, nesse perfil, e a galera começa a enviar as músicas, para vocês, e os próprios fãs, eles vão avaliando, essas composições, que geram ranking, que ajuda mais ainda, ver o que que está mais quente, para a galera, além disso, a gente também vai fazer lá por dentro, liberações dessas obras, sabe, que hoje em dia, está bem complicado, de liberações, então a gente vai facilitar, todo esse circuito, dentro do aplicativo Composify, Composify, sobre o ECA de Alanzinho, que eu vejo que ele é meio, tipo unanimidade, né, quem paga reclama, quem recebe reclama, então assim, ele realmente consegue ser unânime, eu nunca vi ninguém gostar, ele é, se eu não me engano, ele é a somatória, a união das associações, não é isso? São todas elas que se juntam, e fazem, são esse membro de arrecadação, eu te confesso, a gente tem lá, um setor nosso lá, que tem especialista, a Fabi, a nossa especialista, sabe tudo isso, outro dia ela fez uma apresentação, para a gente, toda detalhada, mas eu vou te falar, não é fácil, entender como funciona, arrecadação percentual, royalties, direito conexo, sabe, de execução pública, ela fez uma apresentação gigante, e mandou um PDF para a gente, tu acredita que, eu não consigo entender, facilmente, até ela que ela foi montar, essa apresentação, falou, é complexo, então, eu, está aqui uma sugestão, para o mercado simplificar, e deixar cada vez mais, transparente, esses modelos de arrecadação, que a gente não sabe, eu já estou no mercado, muitos anos, tuca também, muitos anos, e não é fácil falar disso, né, é, eu já fiz um curso, que eu cheguei a estudar, um pouquinho sobre isso, um pouquinho mais a fundo, é bem complexo, porque tem um percentual disso, é um percentual daquilo, é um percentual, é, um percentual equivale a tantos porcento, outro equivale a tantos, vai ter aquele, que é meio que presumido, que eles fazem um apanhado, e presumem, né, então, assim, é muita variação, cada um paga um, então, assim, escuta tantos porcento, mas o peso é outro, eu não sou bom, entendeu? Bem, bem complexo, né, eu sei que o pessoal da composição, até onde eu escuto, reclama, né, do digital um pouco, por causa disso, né, porque no E-CAD, né, a moda antiga, o percentual, acho que da composição, era um pouco maior, era maior, e se você não tiver, do que do digital, exatamente, se você não tiver, a sua obra é editada, você não recebe do digital, você só recebe de execução pública, ou seja, fica tudo retido, tuca, se a galera tá aqui, a música tá no Spotify, e de execução pública, recebe como? Se ela não tiver editada, como é que vai saber? Via associação, são duas fontes pagadoras, eu sou da, pode falar nome, tuca? Pode, pode, claro, eu sou da Abramos, por favor, eu sou da Abramos, que é a associação, e sou autor da Som Livre, editora, editora, ou seja, cada uma, eu recebo das duas fontes, uma que é de execução pública, que é da Abramos, e a parte de, a editora, ela vem, chama de sincronização também, tipo, música na novela, e a parte de plataformas digitais, tudo que é de plataformas digitais, Spotify, Deezer, papapá, vem via editora, não é a associação, isso eu sei. A editora, então, ela não funciona como se fosse, então, ela, uma, o ECAD vem direto, ele não vai para editora e editora que te repassa? Olha, é uma boa, quando vem da associação, no caso, vai direto para você, não vai para editora, como você é daquela editora, ela retém um percentual, e te repassa, não, ela só ganha do digital, e para a questão da execução pública, vai direto, ou a própria, talvez, associação, às vezes, faz um repasse, para o percentual da editora, ou ela não se mete em nada? Não, nos dois casos, eu recebo já repassado, elas descontam na fonte, a parte delas, e eu já recebo o repasse, eu não vejo nada direto de arrecadação para mim, eles recebem, acho que via a ECAD, o ECAD que repassa para eles, tanto para a associação, quanto para a editora, e aí eles retém na fonte a parte deles, e repassam o restante para a gente. Posso estar falando besteira, mas a editora ganha, mas você sabe se a editora ganha também? Sim. Da execução pública? Ah, da pública? Ou só a associação que ganha? Então, eu acho que ela recebe da obra inteira, quando você está editada, ela tem um percentual a combinar ali, que varia de 15 a 30, e aí também a associação repassa direto, então, para a editora. quando está editada, ela tem uma fatia da obra inteira, de toda a arrecadação da obra. Tá. Ah, beleza, beleza. Puxa aí, puxa aí, morra. Vamos embora para o react aqui. Hora do react! Hora do react! É muito surreal, a gente é muito lento. A gente é muito lento. E é o que eu estou explicando aqui agora, das plataformas. A gente está aprendendo todo dia também, ninguém aqui é foda, não. Ninguém aqui está para ser foda, ninguém aqui é expert, nada, não. Ninguém é de unanimidade de pensamento. Tem umas paradas, exatamente. Tem umas coisas que estão muito óbvias, cara. Estão muito óbvias e a gente não está enxergando. É muito difícil. E que os outros segmentos já enxergaram até o momento. Qual é hoje o evento que você consegue fazer hoje com um artista só? É muito difícil. Hoje virou festa. Então, por que a gente não se une? Só que essa festa, às vezes, está na mão de XYZ pessoas. Por que a gente não faz a festa? Igual toda hora o Clariô faz lá no Cacique de Ramos. Entupido lá no Cacique de Ramos. Ou que a gente faz no Renascença. Ou agora na Rocinha. Ou em XYZ lugares. Que outros artistas também fazem. Mas, às vezes, é tudo muito lento. Isso me irrita. Querido Melete aí. Inclusive, clareou a participação do audiovisual, né? Que você divulgou aí, né? Primeira mão. Qual que é a sua opinião aí sobre esse entendimento do Melete? Do que o público da rua espera de show, de entretenimento, de festa? Quando ele busca aí o seu lazer, seja para ir num pagode, enfim. Como que você entende o cenário da rua? Acho que você pode falar propriedade com 28 shows aí carregando no mínimo no mês. Então, Mohamed Tuca e ela, de tudo que a gente tem visto na rua, os eventos mudaram muito. Os eventos mudaram muito. Antigamente, você ia numa casa de show, né? E aí você via ali um grupo da região abrindo show. E logo depois um artista ao concurso, né? Que fazia aquele show ali. E aquilo ali era o suficiente para você, para o público sair agradado, para as atrações levarem o seu para casa, né? E a própria casa... E um DJzinho com o MC no meio para fazer a troca de pau. Só que assim, hoje em dia você vê, cara, tem muitos festivais com inúmeros artistas num único dia. E as pessoas querem consumir agora tudo aquilo num único dia. Então, eu acho que é isso que o Melete fala, de de repente você fazer o evento de nós, do segmento, nos juntarmos, e fazermos a mesma coisa, porque eu acho que é tudo questão de adaptação, cara. Não adianta você querer fazer ou viver a moda antiga. Se passou, passou. Né? E não adianta também querermos brigar, porque... Para você fazer um evento hoje que vai prender muita atenção da galera, ou tu vai fazer três, quatro, sete, igual fazíamos antigamente, ou você vai ter que dar oportunidade para outros grupos. Entendeu? Então, eu acho que o segmento precisa... Quero falar uma coisa aqui. Eu acho o segmento unido sim, tá? Tem muita gente que fala que o segmento não é. Eu acho que o segmento é unido sim, tá? Eu acho que tem espaço para todo mundo. Tem oportunidade para todo mundo. Se todo mundo for fazer por merecer. Né? Buscar o seu lugar ou só. E dentro do que o Melete falou, acho que é isso, cara. É se juntar, como ele faz no cacique. Eu acho que falta muito também da gente visitar algumas rodas de samba para fortalecer o trabalho do amigo. Sabe, tem uma alfaguinha na agenda, já está na rua mesmo, não custa nada. Pô, vou ali fortalecer um amigo, vou lá cantar três, quatro. Eu acho que eu estou num momento que se eu chegar no pagode dele, pode ser bom para ele. Ou convidar ele para vir no meu. E assim, a gente vai continuar se mantendo no cenário. O pagode do amigo pode se tornar referência como o meu, também pode se tornar. E aí vai todo mundo ganhar. Eu acho que é isso. Eu acho que quando ele diz que a gente é muito lento, que a gente perde muito tempo, é porque a gente está vendo as coisas acontecerem e muitas das vezes não se move. A gente tem essa mania de só quando taca a corda no pescoço que a gente procura fazer uma ação para se ajudar ou ajudar um ou outro. Não, cara. Se a gente está vendo que o caminho é esse, não custa nada. Todo mundo se movimentar e fazer. Estou fechadão com o Melete, concordo com o que ele falou. É, eu tenho esse mais entendimento mesmo que o lance da lentidão é mais por isso mesmo. Talvez em alguns momentos falte até mais atitude do que realmente. Falta por atividade, né, cara? Aquela coisa de você não... Peraí, o que dá para fazer? Porque às vezes a gente sabe, cara, não sendo hipócrita, às vezes nós sabemos o que a gente deve fazer e a gente simplesmente não faz. E a gente se esbarra nisso aí. Entendeu? Dessa lentidão, da demora de resposta, da demora do retorno para a gente. A gente até consegue as coisas, mas a gente tem que ter todo um caminhar muito ardo, tudo muito difícil, esbarra num monte de coisa e a gente sabe da nossa força, cara. A gente não precisa. O samba e o pagode ultrapassam tudo. Não estou desrespeitando os outros gêneros, não. Não é isso. Mas a gente sabe que o samba e o pagode ultrapassam tudo. A gente é o gênero, o segmento que a gente consegue tocar tudo. Na nossa forma de tocar, na nossa forma de cantar. A gente tem tudo na nossa mão, que é a nossa força. A gente só não está sabendo aplicar, cara. Eu acho que é isso. Perfeito. Alguma observação, Lanzinho e Tuca? Falou tudo. Você acha, Lanzinho, que o samba e o pagode são unidos? Eu acho que por fatias, Tuca. Eu acho que por fatias. Eu acho que quando se fala desunido, a galera deve estar falando por fatias diferentes. Eu acho que as fatias se unem. Sabe? Não todas. Então, está todo mundo certo, está todo mundo errado. Sabe? Então, por que isso? Porque a galera, quando vai fazer os próprios eventos grandes aí, Tuca, a galera se une. Todo mundo se junta. Faz aí um festival, faz uma label, cria uma label nova. A galera se une nas mesmas fatias, sabe? Mas quando vem de uma maior com uma menor de fase, de momento, é difícil falar de tamanho de artista, que não é essa a questão. De momento. E aí, eu acho que aqui que entra a questão de ter maior dificuldade, sabe? Concorda? Mas, por exemplo, que caso que você falou que eventos se une aí? De vez em quando rola algumas uniões aí. Rolou juntos, sorriso de um sim. Uma label. Rolou ali naquele período, uma turnê. Aí rola um Seu Jorge com... Beleza, não é samba aqui. Até é, mas não é exatamente uma label de samba, né? Eu não entendi o que tem. Está entendo? Mas, por exemplo, aí quando a gente... Tem dia. Quando a gente vem aqui, agora vem aí, teve agora o Thier com o Chans de Pilares. É o som, né? O som, tem um evento. Teve agora até em Recife, lá com Augusto. E aí, são os dois numa mesma categoria de samba, o mesmo perfil. Lógico, devido às proporções diferentes de estilos, mas a gente está falando de um mesmo pacote ali que dá para fazer o mesmo evento, o mesmo escritório também, mas... Está entendendo, Tuca? Está entendendo? Não sei se... Sim, sim, entendi. Rola quando vai rolar um DVD, quando vai rolar uma participação no evento, quando vai chamar. Eu acho que tem uma certa união por fatias. Não é toda que consegue se unir. Está entendendo? Não sei se eu fui claro. É, eu vejo que união é muito pouco. O que eu vejo mais é uma troca de interesse mesmo quando interessa. União são casos muito específicos que eu vejo. Assim, eu vejo... Estou falando o que eu vejo, não estou falando o que existe ou o que não existe. Mas me parece, por exemplo, o Tiaguinho com o Rodriguinho tem um negócio diferente, entendeu? É uma amizade. A gente sabe, eu sei, né? Que o Dilcinho com o Bruno tem também um negócio diferente, entendeu? Agora, o resto... Tem muita coisa que eu não sei, estou falando mais uma vez o que eu sei, mas também tem casos que eu sei, aí não vou citar, de que é muita troca de interesse mesmo. Muito mais do que união. Foi o que você falou. É a mesma fatia. Você não vê ninguém puxando muito a mão de coleguinha de baixo. que a gente vê muito no sertanejo, né? Você vê no sertanejo direto, medalhão gravando com dupla que a gente nunca ouviu falar. É, assim, isso até tem também. Tipo, o próprio... Suel grava com muita gente, assim, gravou com maior galera, sabe? Gravou com o Dinezinho, gravou com o BG, sabe? Toda a galera que a gente anda junto ali do mercado. Com a Dami, sabe? Tem uns convites, cara, que a gente, realmente, a gente vê essa galera que tá na corrida, tá na batalha, já tá no trilho, sabe? Que, cara, sabe que precisa daquele empurrãozinho. Tudo que a gente pode fazer, a gente faz, assim como a gente pede também, sabe? Mas entende que tem que estar... O trem tem que estar no trilho? Porque, às vezes, não tá no trilho e, às vezes, não adianta o empurrãozinho, não vai conseguir ajudar. Naquele momento, sabe? Mas, talvez, pode rolar, às vezes, um desnível disso, entende, Toco? Não sei se eu... Mas eu concordo que tem... Entendo, entendo, entendo. Não, por exemplo, Ferrugem também é um cara, cara, super solícito, sabe? Grava com a galera, ele incentiva a galera. Tem muita gente que nesse... Não, Ferrugem é queridão. É, tem muita gente que, nesse ponto, assim, apoia a galera que tá vindo bastante. Mas concordo que não adianta. É negócio, no final das contas, vai ter uma troca ali na frente, as coisas... Tem que conversar, tem que ter uma via de mão dupla, sabe? Fora as afinidades de pessoas que já têm amizade, como é o caso do Rodriguinho com o Tiaguinho, o próprio Bruno com o Gilcinho. E aí são amizades que são construídas no mercado também, que também são verdadeiras, sabe? Fora isso, também tem um negócio que tem que acontecer. Perfeito, puxa aí, Mohamed. Resumindo, não existe almoço grátis. Vamos lá pro segundo react. É isso. Uma frase que eu também acho importante e construtiva a todos os artistas que eu falo, assim, as pessoas pedem muita música, né? E elas pedem música. Você não tem uma música igual a Curtindo a Vida, né? Tem muito isso que a gente ouve. Quero uma música igual a Camará, igual a Pela Hora, a busca incensante pelo hit, você tá 99% com chance de errar. Porque todo mundo quer o hit, a busca incensante do hit, e eu sempre falo, muito mais que descobrir um hit é descobrir sua identidade. A identidade tá... Se você descobrir sua identidade, tu tá muito perto do hit. Tu tá do lado dele e não sabe, entendeu? Adriano Ribeiro, querido. Um abraço pro Renatão aí. Renan, qual que é a sua identidade e como que é o processo da escolha do teu repertório? Cara, a minha identidade é aquele pagode percussivo, batido, sabe? Com solo de percussão, solo de harmonia. Eu gosto muito dessa execução. Aquela coisa de... de todo mundo solar um pouco, fazer um corte diferente. Eu gosto muito desse pagode. Eu me identifico com esse som desde muito novo. Foi o som que eu sempre procurei ter, desde o meu primeiro grupo lá de trás. Tanto que... A minha formação hoje da banda é assim, os caras falam, caraca, tua banda é muito grande. Mas quando a gente tenta pra tocar, é o som que eu viajo, cara. É o som que eu gosto, é o som como identifírico. E por acreditar no meu som, por eu ter essa identidade, eu acho que é isso que tá me levando nos lugares que eu tô chegando hoje. Sabe? Porque não adianta você querer gravar. Isso que o Quadrano falou é muito... Verdade, porque... Tá todo mundo querendo aquela música, cara. Que acha que vai mudar a vida dele. Só que aí, completando isso que ele fala, tem uma coisa que o Rodriguinho falou também uma vez, que é verdade. Você às vezes vai procurar um hit que naquele momento ele vai tocar pra caramba. E depois? Muito perecível, né? Cara, tem músicas que são temporais. Você vai cantar ela num evento de dia, num evento de noite, num evento de tarde. Anos vão se passar e ela vai continuar a ser um sucesso. Agora tem músicas que é de momento, cara. Eu... O Arte Diferente uma vez, o grupo quase acabou, porque nós escutamos do contratante que a gente teria que naquele momento colocar um contrabaixista, um baterista e mudar o repertório do grupo, porque a gente tocava muito samba e muito pagode 90. E aí nós decidimos trocar o repertório de uma hora pra outra, chegamos no estúdio pra ensaiar e não saiu, não fluiu a parada. E a gente, com medo de perder o pagode, porque foi o contratante que falou, a gente começou a brigar entre si. Saímos do pagode, o pagode do cara continuou com outros grupos, nós nos desvestamos, depois o pagode dele acabou, a gente continuou tocando, fazendo o que a gente sempre fez, e o grupo, graças a Deus, foi só. Então, assim, a gente não tem que se preocupar, eu, pelo menos, eu não me preocupo a minha preocupação é chegar no lugar e eu fazer um show onde eu tenho uma troca de energia, atingir o maior número de pessoas possíveis. A minha preocupação é fazer com que as pessoas gostem daquilo que eu gosto. Sabe? Por isso que eu falo os pagodes, que a gente gosta. Eu tenho essa preocupação. Agora, essa coisa de procurar sucesso, até eu, agora que voltei a compor, cara, eu gosto de compor muito quando a melodia vem ou quando a gente tem um tema. o Alain vamos sentar aqui pra escrever e ele vai falar, pô, Renan, sei lá, eu gosto muito de M&M, então esse é o tema. Vamos falar aqui de alguma parada de chocolate, alguma coisa. Eu acho que é isso, cara, porque você não consegue, cara, comprar uma música. Você não consegue comprar o sucesso. Você vai escrevendo, você vai compondo, você vai regravando, até chegar o momento que não, pô. É isso aqui. Eu acho que esse é o som, essa é a música que eu gosto, a galera se identificou, porque até quando a gente faz uma regravação, né, às vezes a galera se identifica mais do que a primeira gravação, cara. E tá tudo bem quanto a isso, então não vai existir música igual o Camará, não vai existir música igual o Insensato Destino, não vai existir outra proposta, bobagem, não vai, nem perto disso. Aquela composição ali aconteceu naquele momento, alguém gravou, foi sucesso e fui. você vai compor uma outra que em algum momento vai cair no seu corpo de ser sucesso hit, entendeu? Não tem como a gente deixa acontecer na revelação que eu tô com muito, você não tem como você chegar hoje e falar assim, eu quero uma música igual, eu deixo acontecer. Não vai chegar. É praticamente cada música também é um indivíduo, como todos nós somos, né? Exatamente. É isso. Observação, Ananzinho? Eu acho que também quando fica muito nessa, concordo com o Adriano falou, quando fica muito nessa acaba que você fica correndo atrás do rabo, você fica buscando hit, acaba que você sai da sua essência e aí na hora que chega a tua vez você não tá no lugar certo. Cara, imagina você cantar uma coisa que você não gosta. Se perderam duas pessoas e nenhuma para no mesmo lugar, fica as duas girando uma atrás da outra. Então assim, uma hora você tem que parar e esperar chegar a tua vez. Exatamente. Verdade. O lance da identidade realmente, ele, no meio de tanto trabalho que tem, tanto artista, tanta música lançada, se fica tudo igual a tudo, acaba perdendo a essência, essa identidade de ser reconhecível, né? E reconhecido também no meio dessa multidão. Porém, porém, acaba que um espaço para alguns testes, um espaço para arriscar algumas sonoridades dentro de uma identidade, eu também sou a favor. Mais o quê? Mais no início, quando o artista já está mais consolidado ou você acha que em qualquer momento é válido? Vou te dar... Não, depois, por exemplo, vou te dar um exemplo agora. A gente gravou o DVD comemoração de 20 anos do Suel, o DVD Fases. Cara, ali, para mim, não tinha espaço para teste nenhum. A gente está fazendo uma celebração de 20 anos de carreira, é a identidade do início ao fim, mostra as músicas todas de sucesso e regrava as inéditas naquela identidade ali, que é uma celebração. Agora, o próximo álbum, Por do Suel, é uma label, um evento de dia com participações nacionais e, sabe, a atmosfera do álbum, ela te permite muito, testar muito mais coisa do que eu faria em um álbum fechado, classudo, sabe? Então, eu acho que cada contexto, cada caso é um caso. Naquela ocasião ali, vindo de um DVD clássico que a gente acabou de ver, eu acho que agora é o momento de fazer um teste e tem um teste lá que vai surpreender muita gente. Pode muita gente gostar como pode não gostar. A gente está aberto e disposto às críticas depois. Eu sei, fala em off. É isso, Tuca? Vamos para o terceiro rético? Que é isso? Que é isso? Puxou? Puxou eu sei, achei que tu ia largar aqui. Não, não, o que é pô aí? Aí eu vou atrasar o irmão aqui, pô. Vai surpreender. Vamos lá, puxa aí, puxa aí, morro. Terceiro e último rético. Partiu. Eu não sinto falta da época de 90, não. Sinto falta da década de meados de 70 e 80. Porque o pagode, naquela época, você escutava batucada. Você pega uma gravação do fundo de quintal, os andamentos, tudo firme, tudo pra frente, as batucadas, os instrumentos todos aparentes. Hoje em dia, a própria, virou padrão, das mixagens, fica toda padronizada, toda comprimida, os instrumentos todos escondidos, aí só a voz do cantor, o pagode perdeu muito, perdeu muito aquele, aquele charme que tinha daquela batucada bonita, que tem nas gravações do Zeca. tu pega a música do Zeca, tu pega as batucadas maravilhosas, os complementos, tudo cheio, tudo bonito. O pagode, hoje em dia, se você colocar muita coisa, aí uma galera de hoje em dia vai falar, não, ficou muito samba, ficou muito antigo. Isso acontece, eu já fiz produção aonde eu coloquei bastante coisa que ficou aquele molho gostoso de ouvida batucada, onde as pessoas já chegou em rádio e falaram, pô, mas tá soando muito samba. Fera aí, Lincoln de Mila, Lincoln de Lima. O que ele falou, que ele sente saudade, você já se identificou com a sua identidade, né? Que é essa pegada aí de percussão, de samba, né? Pra cima. Cara, então, as formações hoje em dia, padrões, é um músico tocando tantão surdo em alguns instrumentos de efeito, um músico pra tantos outros instrumentos, né? Aí coloca mais um pandeirista, aí vem o cavaco, violão, baixo, batera, às vezes tem um sopro, né? Às vezes, uma banda com cinco pessoas resolve, faz um som, um som. Eu não, cara. A minha banda, só de percussionista, são cinco. E um deles faz geral, né? Aí, pô, tem um cavaco, é... viola, baixo, sax, flauta, batera, e tem alguns pagotes que eu ainda levo o banjo. Por quê? Eu não sei se é por que eu já fui percussionista, mas eu gosto, cara, daquela coisa. Todas as músicas que nós tocamos, é até meio que um... Agora não mais, que eles já entenderam, era meio que uma briga, porque eu queria um espaço pra ver o Tantan Solar, pra ver o Pandeiro chamar a galera, o Reco-Reco fazer aquela base do molho. Tem muita formação em que não tem mais Reco-Reco, eu não abro um monte de terro. Porque eu gosto disso, e eu acho que é isso, é... a galera se identifica como é o som por conta disso. É só você ver um vídeo do Aquilo da Pagodeira, pô. Um trabalho percussivo pra caramba, e a galera super gosta. porque eu acho, cara, que a sua tocada, a sua identidade instrumental, não tem nada a ver com escolha de repertório. Porque você pode muito bem, o meu time, a gente consegue muito bem pegar os suínos dos travessos, do Rodriguinho, do Bielo, e colocar pra levada de pagode real. E não é nem que a gente vai correr ou subir um andamento. É porque a gente gosta, e eu acho até que fica mais bonito, pô. Sabe? Falta isso em alguns, em alguns, em alguns trabalhos. Eu gosto muito do swing, eu acho muito legal, aquelas coisas meio Felipe Duarte, aquela coisa muito com o pé, um baguete, eu acho maneiro, aquela coisa da conga, eu gosto de músicas assim, trabalho isso no meu show, mas assim, eu gosto do pagodão batido, mano. De swing no meu show, acho que tem 15%, 10 no máximo, o resto é tudo um pagodão, que é a maneira que eu me identifico, que eu gosto de ver a percussão chamar um outro percussionista, o momento que o cavaco fica ali fazendo aquela levada diferente, calangueada no partido alto, ou num acorde bem legal, o violão solando bastante, não bagunçado, não é isso. Mas eu gosto do pagode da moda antiga, onde você chegava numa mesa, uma mesa antigamente com a roda de samba, tinha para mais de 15, 20 músicos, não para lá não, desligado, a gente sabe que não dá para levar tudo isso para um palco, mas o máximo que eu posso colocar de jeito de lá, tocando a vera, eu coloco, porque é o jeito que eu gosto. vai que um dia o Lincoln chega no teu pagode aí, né? Pô, é, o Lincoln chega lá e fala assim, ô cumpadi, tá muito mecânico isso aí, bota músico aí para tocar, não vou dar mole, né? E aí, Tuca? Quantos tem nessa banda? Nós somos cinco percussionistas, são dez músicos. Pô. Dez músicos. E para a viagem vão quantos, Beto? Então, eu vou te falar, Tuca, de verdade, ainda não concretizou uma viagem justamente porque a gente não abre mão de ir sem ninguém. É isso que está esbarrando. Tá, mas aí, é por isso que eu já perguntei, eu já imaginei. Você falou cinco percussões. O dia que a gente for, a gente vai ter que alugar um ônibus. Eu não abri mão. É, quando eu for falar de aérea, ô, quando eu falar de aérea, o cara já desiste logo. O cara fala assim, não, segura, é mais um pouquinho. Dá 20? É, porque são dez músicos. Técnico de som. O técnico de som, o total da equipe são dezesseis. Já incluindo você e o Beto? Já. É, é um time bom, é um time bom para levar. São três futebol de salão, né? Hoje aérea está inviabilizando muito. Você que já ficou já ficou muito na linha de frente aí, né? Fica aí, né? De negociação, né? Hoje fica de, né? Fazer essa parte de gestor de carreira. É, hoje o pessoal reclama muito, né? Infelizmente. Infelizmente, por causa da logística, né? É, aérea ficou muito cara, cara. Era muito mais em conta e agora inviabiliza. Às vezes, às vezes não. Por grande parte das vezes, agora, as aéreas, o custo de logística está ficando mais caro do que o cachê do show, cara. Sim. Sabe? Tem ocasiões aí que a gente teve de aérea, foi 50 mil de aérea, aí 60. Agora Recife, então nem se fala que a gente vai ter, já passou de 80. 80 mil de aérea, gente. Entendeu? Mas aí, a gente escolheu, né? Entendeu, Tuca? Mas é muito, está inviabilizando o negócio. Isso também eu acho muito ruim. Eu acho muito ruim para o mercado da música. Daqui a pouco vai... Só vou lá, desculpa. Não, não, é isso. Eu acho muito ruim porque a gente... O Brasil é muito grande, né, cara? Tem muita praça que a gente pode chegar e tem uma demanda boa de público, de audiência, só que a gente não consegue sempre ir porque atrapalha o peso para o contratante esse custo. Daqui a pouco vai acabar se criando, Alonzi, continuar assim, uma onda de artistas mais regionais. Porque na hora que for fazer investimento em rádio, em digital e tudo, você vai preferir focar. Pô, vou pegar aqui meu irmão, Sudeste, na Praça do Sul aqui que eu consigo ter uma logística. Sudeste aqui eu vivo, pô, Triângulo Mineiro, faço aqui interior de São Paulo que eu consigo fazer um raio aqui de van. Vou para lá, faço uma turnê. Do que começar a investir em um lugar que você sabe que para pegar o dinheiro está cada vez pior, assim. Você vai porque tem que ir. É uma reflexão. fazendo... Então, em algum momento, acho que é capaz de parar para pensar no final do ano, botar na ponta do lápis. Pô, o que gastou de rádio, né? Não sei se você faz esse estudo lá, mas antigamente eu gostava de fazer de investimento por praça e o que retorna realmente em show em cada praça. Então, assim, vai ter uma hora que... A conta não fecha, né? Acho que é capaz de gerar um fenômeno nesse sentido, dos artistas preferirem ficar mais regionais, entendeu? O cara daqui não preferir tanto no Nordeste ou vai uma vez por ano lá, faz uma turnê, fica lá 15 dias, quase como se fosse uma turnê Europa-Estados Unidos, né? Vai para lá numa quinta, meu irmão, emenda lá no final de semana inteiro na região, outro na região e volta na outra segunda porque, assim, só o que você falou, 80 mil, assim, fica muito caro. É, porque realmente inviabiliza muito, está acontecendo muito isso e aí acaba que sobrecarreca o contratante e por muitas vezes essa conta não vai fechar para o cara, né? Mas o que atrapalhou não foi o cachê do artista mais, foi o custo total do evento para ele porque a logística está sobrecarregando demais. E aí terrestre é um bom caminho, né? Pega um ônibus aqui, tu para na porta lá de um hotel em BH em 6 horas, tu está bem lá em São Paulo, Espírito Santo e a terrestre é uma boa opção. fechamos o react Tuca Carvalho. E a tendência não é melhorar. Não, né? E a tendência não é melhorar por agora, né? Eu acho que não, né? Eu ainda vou além, Tuca. Além dessa parte do custo estar maior, para mim, eu tenho sempre uma sensação de que o poder aquisitivo também está baixando. Aí a gente já está falando de país, né? De momento do país. Eu acho que isso reflete também na venda de bilhete, reflete em público, presente, enfim, aí quando tu soma, custos mais altos, com menos capacidade de compra de bilhete aí atrapalha mais ainda o mercado. Mas vamos orar para que coisas melhorem. Eu achava que, pô, ia estar o Brasil inteiro agora voltando a viajar, comendo picanhinha, me iludindo. Ai, ai, ai. Muito obrigado, Mohamed. Estamos juntos. É, por mais uma vez, essa participação maravilhosa de sua pessoa aqui com a gente. É o momento mais aguardado do programa, tu sabe, né, Tuca? É por isso que eu deixo para o final, Mohamed. De melhor, a gente sempre deixa para o final para segurar a audiência. É isso aí. Alôzinho, o que você tem mais algo a acrescentar? Ou já podemos apenas agradecer Renan Oliveira, para ele ir para o compromisso dele e aproveitar que o dia de hoje ele não tem um dos 35 shows e poder hidratar um pouquinho as cordas vocais. Deixar ele hidratar logo essas cordas vocais. É isso, vamos deixar aqui. Eu agradecer aqui o Renan pela disponibilidade. Te dar os parabéns e desejar boa sorte na tua caminhada com a tua turma que está de braços dados com você. Isso é muito importante, cara, vai ser... Você vai ver que... Você já viu, né, que não é só alegria, né, a caminhada não é só coisa boa e tu precisa muito estar com essa galera do teu lado te fortalecendo nos momentos que a coisa não está boa. Mas quando a coisa boa vem também é muito mais gostoso desfrutar com quem está contigo na luta e essa vitória é muito mais saborosa para vocês. Então eu estou aqui desejando boa sorte na caminhada para vocês. Obrigado, obrigado, de verdade. Valeu. E Tuca, obrigado mais uma vez aqui, toda a galera do Bulldog Show que para mim está sendo um prazer, uma experiência muito bacana estar aqui dividindo com vocês esse momento aqui e aprendizados para mim também para caramba de estar com vocês. Que isso, prazer é o nosso, Alanzinho, muito bom, muito bom estar você aqui fazendo parte desse time com a gente. E Renan, faço das minhas as palavras aí, as palavras do Alain. Sim, parabéns aí pelo trabalho, é muito importante, né, para a cena, né, como um todo, né, acho que para a rádio, para o Alain, que é manager, assim, está surgindo novos produtos, produtos estarem crescendo, isso as fortalece, acho não, tenho certeza que isso fortalece o movimento como um todo, né, para o artista que está em cima, para o artista que está embaixo, para a rádio que trabalha com isso, para o produtor, então é muito bom, parabéns aí a você e toda a equipe e obrigado por estar hoje aqui com a gente. Obrigado você, Tuca, mais uma vez pela oportunidade, toda a equipe do Bulldog, a número um, sempre me receber aqui de braços abertos, eu só tenho a agradecer de verdade, como eu falei, desde o momento que eu pisei aqui, minha vida mudou, tem mudado para melhor e eu espero vir aqui muitas vezes e eu sou só gratidão, obrigado de verdade. Vamos junto, Alain, valeu, Tuca, toda a equipe, brigadão. Eu que agradeço, Alainzinho, Renan, então é isso, muito obrigado galera e é isso, você que esteve com a gente aqui até o final, clica, se inscreve, compartilha, agradecer a todo mundo que esteve aqui com a gente, agradecer PixBet, Composify, entre aí na sua iOS, seu Android Store, baixe o aplicativo, você que é compositor, você que é músico e semana que vem estamos de volta aqui na área com mais um Bulldog Show. Valeu! Valeu! E aí 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 E aí